Meus irmãos, muitos cristãos estão perdendo a maior benção. Eles estão atrás do ouro, da prosperidade, do metal, da riqueza. Olhe o que Deus disse através de Isaías, capítulo 3, versículo 12. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro, ou do que o ouro puro. E mais raro do que o ouro puro de Ofir, mas ele não falou de todo homem não, ele falou que um homem é Jesus de Nazaré. Você quer ser feliz aqui na eternidade? Você quer ser próspero aqui, quer ser próspero na eternidade? Busque a palavra de Deus. Agarre Jesus, se converta, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Essa pessoa Jesus abençoou, veja o testemunho dela. Há 45 anos eu sofri um golpe muito forte na cabeça e os tímpanos se danificaram. E quantos anos tem hoje? 80. Tinha 35 anos de idade? Mais ou menos. E agora? Bom, às vezes não escuto. Não escuto nada. José Córdoba. Então já está escutando. Glória a Deus. Agora vamos orar? Pai, em nome de Cristo, eu venho a ti para abençoar toda pessoa que está orando comigo, seja quem for e seja onde quer estiver, esse mal não vai continuar, está amarrado e essa pessoa está livre. Livre para sempre, livre para sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Seja uma benção, em nome de Cristo.